Amados, existe um texto da Palavra de Deus que diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Amém, aleluia Quando eu estava lendo esse versículo aqui Que é o primeiro capítulo, o primeiro versículo da carta de Paulo aos Efésios Eu estava me lembrando que por muitos anos Eu fui professor no seminário desta matéria, Efésios E eu me lembro que quando estávamos ainda em outra Contuando a Deus numa outra igreja Eu comecei um projeto de estudar Efésios toda quarta-feira Então toda quarta-feira reunimos um grupo de irmãos e íamos estudar Efésios Depois de dois anos e meio, nós estávamos chegando no fim do segundo capítulo Depois de dois anos e meio, no fim do segundo capítulo Estudando de uma forma assim, bem detalhada Versículo por versículo De uma maneira microscópica Estudando essa carta Que os eruditos, os pesquisadores, os sábios Chamam de a pérola de Paulo Pérola Paulina Mas quando eu vejo Paulo dizendo assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus No primeiro versículo desta carta Me veio à mente o seguinte pensamento Hoje, através da tecnologia Facebook Tantos e-mails, tantos blogs Tanto isso e tanto aquilo Muitas vezes nós recebemos alguns textos E começamos a ler E a gente vai correndo os olhos Correndo os olhos Para saber quem é o autor do texto E muitas vezes As pessoas não assinam Não dizem Olha, eu sou fulano de tal E as vezes eu pergunto Por que a pessoa não coloca o nome? Já que ela está me agredindo Já que ela está me confrontando Já que ela está falando mal de mim Digo o nome dela Mas as pessoas Covardemente Se escondem no anonimato E consequentemente Tudo que ela escreve Não tem valor Não tem autoridade Eu fico pensando Paulo Ele começa a carta dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus E eu pensei Senhor, qual é a diferença Entre um homem Que começa um texto Dizendo Eu sou fulano E daqueles que escrevem E não se revelam Não se mostram E o Espírito Santo ministrou O meu coração Dizendo Paulo Ele era uma pessoa Que tinha confiança Paulo Era uma pessoa Que tinha certeza De que Deus o amava Paulo Era uma pessoa Que tinha certeza A causa da sua existência O propósito da sua existência Sobre a terra Paulo Era uma pessoa segura Paulo Era uma pessoa Que não se envergonhava Nem mesmo De si mesmo E ele dizia Eu sou Paulo Eu sou Paulo E ainda conversando com Deus Eu perguntei Deus Por que? Ou como é que eu poderia Ter Esta Como é que eu poderia Ter Este valor Este Vissor Este espigão De ser uma pessoa Convicta Uma pessoa Que está certa De que o Senhor A ama E aí o Espírito Santo Me fez lembrar De que isso é possível Somente é possível Através De Cristo Jesus De Cristo Jesus Paulo Amigo de Cristo Jesus Paulo Servo de Cristo Jesus Paulo Certo do alvo Do amor de Deus Sobre a vida dele Paulo Apóstolo de Cristo Jesus A palavra de Deus Diz que aqueles Que estão em Cristo Jesus Não tem mais condenação Não tem mais vergonha Pode se revelar Pode se mostrar Sem máscara Pode fazer passeata Nas ruas Sem máscara No rosto Sem cobrir o rosto Com o rosto Descoberto Segura Eu sei o que estou fazendo Eu conheço a legitimidade Dos meus atos Este é Paulo Paulo Que um dia Ele pensou Eu não sou alvo Do amor de Deus Porque Paulo Na história Nós conhecemos Um tempo atrás Ele Também não Se sentia amado Por Deus Mas um dia Ele descobriu Que o amor de Deus Não escolhe A quem quer amar Paulo descobriu Que o amor de Deus Nunca terá fim Paulo descobriu Que a vida dele Vale mais do que tudo Para Deus E quando ele teve O encontro com Jesus Ele rendeu Seu senhorio de Jesus Ele entregou A sua vida a Jesus E por isso Ele se tornou No homem Seguro Convicto Cheio de paz Cheio de alegria Cheio de confiança Cheio de vida E ele podia começar Os seus escritos Já mostrando Quem ele era Eu quero fazer Um convite Eu quero fazer Um apelo Muito importante Talvez você esteja No nosso meio Pela primeira vez Segunda vez Não sei Mas de uma coisa Eu sei Quando você entrou Aqui Você sentiu Um ambiente Diferente Uma atmosfera Diferente E sabe o que é? É a presença De Deus Nós nos reunimos Aqui para celebrar A Deus Para cultuar A Deus Para bem dizer A Deus E a presença Dele no nosso meio É que gera Essa atmosfera De alegria De paz De júbilo De felicidade De sorriso Verdadeiro A minha pergunta é Você quer entregar A sua vida a Jesus? A Bíblia diz Que eu sou pecador Você é pecador Os nossos pecados Nos afastam de Deus E por isso E por isso Nós somos Merecedores Da condenação Mas Jesus Cristo Veio tirar O meu pecado O seu pecado O nosso pecado Ele vem nos salvar Ele vem nos redimir Nos purificar Sendo assim Sendo assim Agora não há mais Condenação sobre a minha vida Porque eu recebi O amor de Deus Recebi a graça de Deus Você quer esse amor? Você quer a paz? Você quer o perdão Dos seus pecados? Você quer a felicidade? Você quer a vida eterna? Você quer ter comunhão Com Deus? Eu não estou oferecendo Uma igreja para você Não E nem uma religião Não Estou oferecendo Paz com Deus Perdão dos pecados Salvação Vida eterna Você quer? Se você quer Aí é onde você está Com toda a liberdade Faça um gesto Levantando uma das mãos Dizendo Eu quero a salvação Eu quero Jesus Eu quero paz Eu quero alegria Eu quero a felicidade Que eu tanto procuro Pode levantar Pode levantar bem alto A sua mão Com toda a liberdade Ali atrás Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Pode abaixar a sua mão Aleluia Lá em cima Amém Deus abençoe Glória a Deus Pode abaixar a sua mão Aqui desse lado Amém Deus abençoe Deus abençoe Ali Deus abençoe Deus abençoe Aqui na frente Deus abençoe Ao levantar a sua mão Amém Deus abençoe Deus abençoe Estou vendo a sua mãozinha ali Ao levantar a sua mão Lá em cima também Amém Deus abençoe Deus abençoe Estou vendo a sua mão erguida Ao levantar a sua mão Você está dizendo Eu quero Eu quero dar uma chance Para mim mesmo E uma chance Para Deus Me abençoar Eu quero viver uma vida Que vale a pena ser vivida Eu quero ter essa confiança De Paulo Essa autoridade Eu quero ter o amor De Deus Eu quero ter o amor De Deus Se você ainda não Levantou a sua mão O moço O moço O homem O mulher O adolescente A criança Eu quero dizer Que você está livre Em nome de Jesus Para fazer essa escolha Para tomar essa decisão Se você sente a sua mão Pesada Se você se sente Um pouco acanhado É porque você tem Que levantar a sua mão Amém Um, dois, três Se você não levantou A sua mão Levante agora Levante agora Eu quero a salvação Amém Deus abençoe Deus abençoe Amém Deus abençoe Glória a Deus Mais alguém Aleluia Glória a Deus Amém Deus abençoe Amém Deus abençoe Graças a Deus Aqui desse lado Deus abençoe Deus abençoe Aleluia Lá em cima Amém Deus abençoe Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Se um dia Passou pela sua mente Eu não sou alvo Do amor de Deus Eu quero dizer Que você está Enganado Se de repente Se de repente Você está pensando Olha Preciso parar De fumar De beber Para depois Vir para Deus Não, não, não O amor de Deus Não escolhe A quem quer Amar Ele ama você O amor de Deus Está sobre todos nós Sobre cada um de nós Eu quero pedir uma gentileza Aí onde você está Com toda liberdade Eu gostaria que você Saísse do seu lugar E viesse aqui a frente Porque nós queremos Fazer uma oração Abençoando você Pode ser? Me faça essa gentileza Isto Venha, venha Saia do seu lugar Se você está com alguém Da igreja Essa pessoa Poder acompanhar você Trazer você até aqui a frente Vocês lá em cima Do mezanino Pode descer Tranquilo Sossegado Nós esperamos vocês Aqui embaixo Pode vir Pode vir Isto Saia do seu lugar Venha até aqui a frente Nós queremos Cumprimentar você Nós queremos Apertar a sua mão Queremos orar Abençoando a sua vida Em nome de Jesus Pode vir Pode vir Pode vir Isto Pode vir Enquanto esses amados Estão vindo aqui Eu falo para você Que me acompanha pela internet Nesta hora Você poderá orar Juntamente conosco Entregando a sua vida a Jesus Recebendo a salvação O perdão dos seus pecados A paz A alegria A plena felicidade Glória a Deus Enquanto os irmãos Estão vindo aqui a frente Eu quero estender esse convite Para você Que já frequentou uma igreja Por uma ou outra razão Você parou Não importa o motivo Mas eu quero dizer Que você pode reconciliar-se com Deus Você quer reconciliar-se com Deus Vem aqui a frente Saia do seu lugar Vem aqui rapidamente Você que quer reconciliar-se com Deus Esta é a sua hora Este é o seu momento Este é o seu dia Você não está aqui por acaso O amor de Deus Está aqui neste lugar E quer alcançar a sua vida Quer tocar a sua vida Em o nome de Jesus Pode vir Pode vir Pode vir Isto Chega aqui a frente Nós queremos dizer Para cada um de vocês Que nós estamos felizes Com esta sua escolha Com esta sua decisão Nós estamos felizes Igreja? Sim Eu acho que vocês não convenceram eles não Estamos felizes Igreja? Sim Aleluia Está vendo como vocês Aleluia Pode aplaudir ao Senhor Está vendo como vocês Já estão nos alegrando Vocês estão nos deixando felizes Por quê? Porque vocês Estão amando A Cristo Jesus Assim como cada um de nós Nós louvamos a Deus por isso Louvamos a Deus por isso Nós vamos fazer uma oração E eu quero ajudar você Eu vou dizer uma palavra Uma frase Eu gostaria que você repetisse Em voz alta Faça das minhas palavras As tuas palavras Porque a Bíblia Sagrada Diz Que nesta hora Todos os seus pecados Serão perdoados Todos Mas pastor Eu já fiz tanta besteira Tanta bobagem na minha vida Todos os meus pecados Todos os seus pecados Você se torna Uma nova pessoa Uma nova criatura Sem nenhuma condenação Sobre você E você vai viver Em plena paz Em plena alegria Eu sei que aqui na frente Tem alguns de vocês Que tem tido dificuldade Para dormir Dorme muito mal Acorda Se debate Revulto na casa Eu quero dizer para você Que acabou hoje Essa situação Findou Você vai dormir Você vai dormir profundamente Vai descansar Em paz E segurança Porque o amor de Deus Está sobre a sua vida Vamos orar A igreja vai repetir a oração Juntamente conosco Como gesto de apoio E de carinho Se você sentir liberdade Feche os seus olhos Em voz alta Diga assim Deus Deus Eu venho a ti Em nome de Jesus Eu sei Que sou pecador Que não mereço O seu amor O seu perdão Mas nesta hora Eu abro meu coração E eu recebo A Jesus Cristo Como meu único Senhor Como meu único Salvador Pai Celestial Lava-me nesta hora No sangue de Jesus Purifica-me De todos os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Porque agora eu sei Que eu estou salvo Eu sou salvo Em nome de Jesus Eu libero o perdão A todas as pessoas Que me ofenderam Que me entristeceram E eu as abençoo Com salvação Em nome de Jesus Nesta hora Eu quebro Todo pacto Toda aliança Com os poderes das trevas E eu me declaro Livre Liberto Em nome de Jesus Espírito Santo Encha-me de ti Dá-me da tua paz Seja o meu guia Seja o meu consolador Pai Celestial Com gratidão Eu oro a ti Em nome de Jesus Amém Senhor Aleluia Amém Jesus Vocês que vieram aqui à frente Fique de costas pra mim Dê meia volta Fique de costas pra mim A igreja A igreja tem uma mensagem A igreja tem uma mensagem pra você A igreja vai dizer o seguinte Nós amamos Cada um de vocês Sejam bem-vindos A família de Deus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém A igreja tem uma mensagem pra mim Eu quero trazer pra você a melhor mensagem que eu já preguei nesse lugar Aleluia Semana passada Nós começamos Falar sobre vida vitoriosa Eu quero colocar quatro colunas Talvez cinco colunas Sobre vida vitoriosa Nós falamos a semana passada Há um rio Hoje nós queremos falar sobre Há uma porta Depois há uma rocha E depois há uma unção Ok? Então cada tema desse É uma coluna que nós estamos edificando Sobre vida cristã vitoriosa Então vida cristã vitoriosa Parte dois Há uma porta Há uma porta Eu preparei essa série de mensagens Pensando o seguinte O que me motivou foi o seguinte Nada mais deixa um pastor Um líder de uma igreja assim Chateado Aborrecido Cabisbaixo De ver os irmãos tropeçando Vez após vez Ano após ano Nos mesmos problemas E não vencerem Mas de novo irmão Caindo nisso O irmão ainda não venceu De novo irmão Né? Então a gente fica assim Né? Esgotado E eu falei Senhor Nós precisamos Ter alguns valores Alguns espigões Na nossa vida Pra gente vencer algumas áreas E subir E alcançar O que Deus tem pra gente Então na semana passada Falamos sobre o rio Se você não estava aqui Acesse a internet Se você não quer acessar a internet Passa na livraria Está lá o CD O que é a mensagem gravada em CD Ouça uma vez Duas vezes Três vezes Vale a pena Você entender o que é o rio Como se relacionar com o rio Obter cura do rio Vitória no rio Vale a pena E hoje então Nós queremos Falar sobre Há uma porta João Evangelho de João Capítulo 10 Versículos 1 e 2 Há uma porta Eu lhes asseguro São palavras de Cristo Jesus Que aquele que não entra No aprisco das ovelhas Pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta É o pastor das ovelhas Olha o versículo 9 Por gentileza Versículo 9 Eu sou a porta Disse Jesus Quem entra por mim Será salvo Entrará e sairá E encontrará Alimento Pastagem Eu sou a porta Disse Jesus Irmãos Mais do que nunca Mais do que nunca Eu e você precisamos Entender A centralidade De Cristo Eu não sei se você já percebeu Eu sou um pastor Um pregador Cristocêntrico Já percebeu isso ou não? É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Disse Jesus Sem mim nada podeis fazer Então é Jesus Jesus Não adianta inventar moda Inventar unção Inventar correntes Não, não É Jesus Ele é o alfa Ele é o ômega Você sabe que alfa É a primeira letra Do alfabeto grego Ômega É a última letra Do alfabeto grego Ou seja Nenhuma palavra grega É escrita Se não estiver dentro De alfa e ômega Ou seja Nenhuma palavra existe Fora de Cristo Jesus Nada foi criado Fora de Cristo Jesus E quando nós falamos Que há um rio Nós estamos falando Que Jesus é o rio E precisamos aprender A ter esse relacionamento A cultivar O relacionamento com o rio E quando nós falamos Que há uma porta A porta é Jesus Vamos conhecer Alguns aspectos De Cristo E entendendo Como que é Uma porta Para que serve uma porta Como funciona uma porta No versículo 1 Jesus Cristo diz Que ele Ele sendo a porta As pessoas Precisam passar Por ele Olha uma vez mais Versículo 1 Eu lhes asseguro Que aquele Que não entra No aprisco Das ovelhas Pela porta Mas sobe Por outro lugar É ladrão E assaltante Olha o versículo 9 O 9 Eu sou a porta Quem entra Por mim Será salvo Queridos Mais claro Do que isso É impossível Jesus não disse Eu sou uma porta Eu sou uma opção Não, não Ele diz Eu sou a porta A única porta Que gera Que produz Salvação Jesus está dizendo Eu sou a porta E quando nós Falamos de porta Nós falamos de acesso Neste caso Jesus está falando De acesso Para a vida eterna Acesso para a salvação É um acesso legal É um acesso permitido Jesus está dizendo O seguinte Se você Cumprir a lei Você será salvo Se você fizer correntes De oração Você será salvo Se você subir Na montanha De madrugada Você será salvo Se você fizer Uma oferta De sacrifício Você será salvo Não, ele está dizendo Eu sou a porta Passe por mim E você será salvo É isso que Jesus Está dizendo Muito claro Muito nítido Quando passamos Pela porta Que é Cristo Nós estamos aceitando A autoridade de Cristo Nós estamos cultivando Fidelidade Nós estamos Caminhando na luz Veja um exemplo Eu preciso falar Com a sua casa Com a sua esposa Se eu preciso falar Com a esposa De alguém Quem é a porta Dessa casa? Quem? O marido Quem que é a porta Da casa? O marido Se eu for falar Eu como pastor For falar com a sua esposa Marido Sem passar por você Eu sou o que? Ladrão e assaltante Eu tenho que passar Pela porta O que entra Por outra parte É ladrão e assaltante Minha irmã Eu preciso falar Algo com você Mas não conte Para o seu marido Não Chuta Chuta que laço Chuta que laço Como não conte Para o seu marido Que história é essa? Não existe isso Não existe isso O marido É a porta Tem que falar Com o marido Tem que ter a permissão Do marido O marido Tem que estar sabendo Ele tem que estar sabendo Ele é o cabeça Do lar Ele é a porta Você precisa Você trabalha na empresa E você precisa Levar um clips Para casa Uma caneta Para casa Você tem que pedir Para quem? Hã? Para o teu chefe Escuta Eu vou levar um clips Para casa Eu posso? Se você não Falar com o teu chefe Você é? É o que? Ladrão Safado Vagabundo Não é? Queridos Sou eu que estou dizendo É a Bíblia que está dizendo É Jesus que está dizendo Aí você chega aqui E diz Jesus Eu te amo Ele diz Oi ladrão O que foi? Me abençoa Jesus Jesus dirá Os ladrões não herdarão O reino dos céus Porque você evitou a porta Queridos Isso são verdades Para a vida cristã Aleluia Isso muda a nossa vida Eu estou levando uma caneta Do meu escritório Da minha empresa Eu estou E daí? Eu estou passando pela porta? O meu chefe sabe? Você está atendendo o celular? Você está usando Facebook Mensagem No horário de trabalho Sem o seu chefe saber Você é Ladrão Ficou alguém sem uma pedrada aí ou não? E depois queridos Eu não entendo Crente Querer ser abençoado Deus me abençoa Deus eu creio Mas Você mata tempo Você rouba tempo Fica no Facebook Fica na internet Fica no blog Fazendo coisas pessoais Particulares Roubando o tempo Do trabalho Roubando o tempo Da empresa Tem que passar pela porta Chefe Eu posso Fazer um telefonema Pessoal Particular? Chefe Eu posso responder Uma mensagem Pessoal Particular? Não tem nada a ver Com a empresa Não tem nada a ver Com o negócio Aleluia Jeová está falando hoje Né? Precisamos entender Queridos Existe momento Na vida cristã Você vai crescendo Crescendo Que a sintonia Começa a ser uma sintonia Mais fina Coisas que Há dois, três anos atrás Não tinham importância Hoje No nível de santidade De maturidade espiritual Começa a ter significância Começa a ter importância Precisamos Estar atentos Estas coisas Precisamos Passar pela porta Porta é Aceitar a autoridade É cultivar a fidelidade É andar na luz Queridos Em todo lugar Há uma porta Não contorne a porta Não evite a porta Cuidado Para não subir Por outra parte Quando se sobe Por outra parte Como nós já vimos Nós somos ladrões E assaltantes O ladrão Ou os ladrões Não herdarão O reino de Deus Jesus Cristo Declara Eu sou a porta Quando nós aprendemos Aceitar tudo Pela porta Acessar tudo Pela porta Receber tudo Pela porta Nós começamos A viver uma vida Cristã vitoriosa Tio E se eu tentar A acessar A acessar os céus Eu sinto um fogo Dentro de mim Aleluia Aleluia Eu sinto um fogo Espírito Santo Eu quero que você Toque o coração de Deus Para que Deus me dê isso Eu usei a porta? Usei? Não Mas o Espírito Santo Não Mas eu estou cheio Cheio do fogo Cheio da glória Não Você não está Indo pela porta Jesus Cristo Diz Ninguém Vem ao Pai A não ser Por Mim Uau Igrejas fazendo O culto do Espírito Santo É o culto do Espírito Santo Para você receber o fogo Se não passar Para o Jesus Cuidado com esse fogo Viu? É um fogo safado Fogo bandido Fogo estranho Uau Querido Estou falando De uma sintonia Fina De vida cristã Vitoriosa Vida cristã Abundante É Jesus Cristo Jesus Existe proteção Nesta porta Venha comigo Por gentileza Gênesis Capítulo 19 A partir do versículo 4 Até 11 Você conhece a história É a história de Ló Em Sodoma e Gomorra Dois anjos Vêm para tirar Ló E sua família Da cidade Porque a cidade Vai ser destruída Os anjos chegam Na casa de Ló O que acontece? Ainda não tinham ido deitar-se Era noite Quando todos os homens De toda a parte Da cidade De Sodoma Dos mais jovens Aos mais velhos Os homens Cercaram a casa De Ló Chamaram Ló E lhe disseram Onde estão os homens Que vieram a sua casa Esta noite? Traga-os Para nós Aqui fora Para que tenhamos Relações Homossexuais Com eles Sodomia Ló Ló Saiu da casa Fechou A porta Atrás De si Continuando E lhes disse Disse aos homens De Sodoma Não Meus amigos Não façam Esta perversidade Vocês querem Ter relações Homossexuais Com esses Dois homens Dois moços Que chegaram A minha casa Não façam isso Olhe Eu tenho duas filhas Que ainda são virgens Vou trazê-las Para que vocês Façam com elas O que bem entenderem Mas não façam nada A estes homens Por quê? Porque se acham Debaixo da proteção Do meu teto Eu não vou entrar Nessa questão Por que ele oferece A filha? Tem toda uma questão Cultural da época Não é o assunto Mas vamos continuar Um pouquinho Saia da frente Gritaram Para Ló Ló Saia da frente E disseram Você Ló Este homem Chegou aqui Como estrangeiro E agora quer ser O juiz Faremos a você O pior do que a eles Então empurraram Ló Com violência Com violência E avançaram Para arrombar A porta Versículo seguinte Nisso Os dois visitantes Os dois homens Os dois anjos Agarraram Ló Puxaram-no Para dentro E Fecharam a porta Depois feriram É um tipo É um tipo de Jesus Por que? Porque eles Entraram Fecharam a porta E obtiveram Proteção Da malignidade Daqueles homens E o texto sagrado E o texto sagrado Diz que Aliás Ló Entrou na casa A porta Foi fechada Pelos dois anjos E eles Se sentiram agora Ló se sentiu Com toda a sua casa Eles ficaram Protegidos Protegidos Eles tentaram Arrombar a porta E o texto diz Que os anjos Feriram aqueles homens De cegueira E eles Não acharam Mais a porta Percebe que Quando você Se relaciona Com Jesus Quando você Entende de porta Quando você Tem comunhão Com a porta Quando você Passa pela porta Quando você Obedece Os princípios Da porta Você encontra Você alcança Proteção E o maligno Não lhe toca Porque o texto Sagrado diz O texto sagrado Diz que Eles Tateavam Mas não acharam A porta Queridos Ló não tinha Uma casa Muito grande Não era difícil Eles irem Apalpando Mesmo os cegos Acharem a porta Não era difícil Mas o texto diz Que eles Não acharam A porta Não acharam A porta Proteção Quando você Está em Cristo Quando você Acessa A porta Que é Cristo O maligno Não lhe toca O maligno Não lhe acha O maligno Não lhe encontra Ele pode Querer se levantar Contra a sua vida A sua casa Os seus sonhos A sua família Mas saiba de uma coisa A sua casa Os seus filhos As suas filhas Estarão protegidos Atrás da porta Que é Cristo Que é Cristo Jesus A esperança A porta E aqui Cabe uma Uma aplicação Também Para mim Para você Isso E você Sabe ao menos Na faculdade Na faculdade Nos estudos Eles precisam Ouvir que Há uma porta Porque eles Estão cegados Pelo pecado E eles Não conseguem Achar a porta Nós conhecemos O amor de Deus Através da revelação De Cristo Jesus Quando você conhece Cristo Jesus Você conhece O amor de Deus Nós conhecemos O poder de Deus Através da revelação Do Espírito Santo O Espírito Santo Mostra a mim A você O poder de Deus Nós conhecemos A bondade de Deus Através dos nossos irmãos As pessoas Só saberão Que Deus é bom Através de você Não tem como Deus mostrar A bondade dele As pessoas A não ser Através de pessoas Deus abençoa Pessoas Através de pessoas Posso ouvir um amém Nós conhecemos Quem somos E quem Deus Quer que sejamos De fato Através Da Bíblia Por isso que eu tenho Repetido isso aqui O irmão disse Olha É um luxo Para nós Termos a Bíblia Em nossas mãos É um grande luxo Termos a Bíblia Em nossas mãos Porque quando você Lê a Bíblia A Bíblia diz Quem você é E quem Que Deus quer Que você seja De fato A Bíblia Ela me mostra O querer de Deus O Espírito Santo Me mostra O poder de Deus Jesus Cristo Me mostra O amor de Deus A única maneira De conhecermos Profundamente Algo em Deus É quando alguém Nos conduz Quando alguém Nos leva Existe amados Como eu disse Uma multidão Esperando que alguém Agui Até a porta Para o próximo domingo Convide alguém Insista com alguém Pegue pelo colarinho E traga para a igreja Escuta Vamos lá Você precisa Camarada Não Mas o que eu vou fazer lá Não É que tem uma porta Rapaz Mas que porta Tem uma porta As pessoas Nem sequer imaginam Que existe uma porta A porta da salvação A porta da vitória A porta da proteção A porta do milagre A porta da saúde A porta da vida Quer ver uma coisa? Vem comigo aqui Nesse último pensamento A porta Traz Milagres Segunda reis Capítulo 4 De 1 a 7 Segunda reis 4 de 1 a 7 Depois nós vamos Participar da ceia Do Senhor Certo dia A mulher De um dos discípulos Dos profetas Foi falar a Eliseu Teu servo Meu marido Morreu E tu sabes Que ele temia O Senhor Deus Mas agora Veio um credor Que está querendo Levar meus dois filhos Como escravos Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me O que você tem em casa? E ela respondeu Tua serva não tem nada Além de uma vasilha De azeite Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas Vasilhas A todos os vizinhos Mas peça Muitas Muitas Vasilhas Depois entre em casa Com seus filhos E feche a Porta Derrame aquele azeite Em cada vasilha E vá separando As que você for enchendo Depois disso Ela foi embora Fechou-se em casa Fechou a porta Com seus filhos E começou a encher As vasilhas Que eles traziam Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela disse A um dos filhos Traga-me mais uma vasilha Mas ele respondeu Já acabaram Então o azeite Parou de correr Parou de jorrar Ela foi E contou Tudo ao homem De Deus Que ele disse Vá Venda o azeite E pague Suas dívidas E você E seus filhos Ainda poderão viver Do que sobrar Aleluia Glória a Deus Queridos Um dos seguidores De Elias Um dos ministros Da igreja de Elias Morreu E ele havia contraído Uma dívida Agora o credor Vem E diz Olha Eu preciso receber Mas eu não tenho como pagar Então eu vou levar Os seus dois filhos Como escravo Isso era comum Era cultural Naqueles dias Já que eu não tinha como pagar Com o dinheiro O que que fazia? Nós Tínhamos que dar os filhos E eles eram colocados Como escravos Então aí a dívida Era paga Elias pergunta O que você tem em casa? Olha Eu tenho um pouquinho De azeite Só isso Ele diz Faça o seguinte Vá A todas as tuas amigas As tuas vizinhas Peça Muitas Vasilhas Vazias O máximo Que você puder Chega em casa Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta E começa então A deitar Do azeite Nas vasilhas A vasilha está cheia Coloca de lado E começa a deitar Numa outra vasilha A vasilha está cheia Coloca de lado E começa a deitar Azeite Numa outra vasilha E vai enchendo as vasilhas Depois Venda esse azeite Pague a sua dívida E viva Do restante Passe a viver Do restante Queridos Olha quantos princípios Aqui Nós temos Que passar Pela porta Nós temos Que fechar A porta Para nós Vencermos Qualquer ataque De escravidão Na nossa família As drogas Querem Escravizar os seus filhos Fecha a porta A fornicação Quer escravizar A sua filha Fecha a porta Existe qualquer tipo De escravidão De domínio Vindo sobre a sua casa Fecha a porta Fecha a porta Sabemos que Se aqueles rapazes Tivessem sido levados Como escravos Ela não teria mais herdeiro Ela não teria mais futuro Ela não teria mais amanhã Mas ela fecha a porta Um outro princípio Fantástico Nesse texto Você imagina Se ela fosse Uma mulher Mal humorada Bicuda Ácida Árida Azeda Você imaginou Se ela chega lá Na vizinha E diz Ô vizinha O que você quer Empresta uma vasilha De jeito nenhum Eu já emprestei vasilha Para você Você nunca me devolveu Eu não vou emprestar não Opa Opa Jeová está falando Mas como ela tinha Um ótimo relacionamento Relacionamentos extraordinários Nas suas amizades Tinham amigas do peito Tinha colegas Disse colega Eu preciso de vasilhas vazias Pode levar E você sabe queridos Que naqueles dias As vasilhas eram feitas assim De barro E não era uma coisa Muito simples Muito fácil Era raro essas vasilhas Ou então era feito de couro Então cada um tinha A sua botija Cada um tinha o seu vaso Cada um tinha a sua bacia E era difícil Um ficar emprestando Para o outro E ela vai E pede E as amigas Começam a emprestar Empresta Empresta Ela encheu a casa De vasilhas vazias Porque ela tinha Relacionamentos Extraordinários Com as suas amigas Se você chegar No seu condomínio E pedir alguma coisa Emprestada no prédio O pessoal vai dar Esses dias Uma irmã diz Piore por mim Eu preciso sair Do lugar onde eu moro Onde você mora irmã? Eu moro num terreno Tem três casas Eu moro lá Na última casa Mas os meus vizinhos Olha É difícil lidar Com os meus vizinhos Por que? Ah eu não sei Eles brigam comigo Me xingam Mas o que você faz? Não nada Não pode Não existe reação Sem ação Existe? Não, não tem Você tem que Não, eu tento Evangelizá-los Como? Eu ligo o rádio Às seis e meia da manhã Lá em cima Eles tem que ouvir Aquelas músicas E se converterem Falei minha irmã Eu quero bem o seu endereço Para eu morar bem longe De você Hoje já se viu Uma coisa dessa Crie indisposição Com as pessoas Perturbando os vizinhos É, também eles não gostam Do meu cachorro Ele fica latindo O dia todo A noite toda Fica latindo O cachorrinho da mulher Percebe? Se essa mulher For pedir Vasilhas vazias Às suas vizinhas Elas vão emprestar? Não Não, não vão E o texto diz Que ela emprestou As vasilhas Encheu E começou a deitar O azeite Conforme você Já viu Já demonstrei E encheram-se Aquelas vasilhas Ela diz Filho Traga mais uma Mãe Todas estão cheias E o azeite Parou de jorrar Interessante Quando você fecha a porta Quando você fecha a porta A sua escassez financeira É vencida Quando você passa pela porta Quando você entende O princípio da porta A autoridade da porta Quando você tem comunhão Com Jesus Entende o que é isso Ele te abençoa Ele te prospera Financeiramente Materialmente E quando ela foi falar O profeta O profeta disse Venda Pague a sua dívida E viva do restante De que sobrou E assim Aconteceu Queridos Quantos outros textos Nós temos Na palavra de Deus E eu quero encerrar Com Neemias Capítulo 1 Versículo 3 Neemias 1, 3 Olha o que diz ali Você sabe que Jerusalém Havia sido sitiado Neemias Já havia sido Deportado E algumas pessoas Saem de Jerusalém E vão encontrar-se com ele E eles me responderam Responderam a Neemias Aqueles que sobreviveram Ao cativeiro E que estão lá na província Passam por grande sofrimento E humilhação O muro de Jerusalém Foi derrubado As suas portas Foram destruídas Pelo fogo As suas portas Foram destruídas Queridos Estamos aprendendo Que Jesus é a porta Mas precisamos entender Também que eu e você Somos portas Amém Nós temos autoridade Pessoas precisam Passar pela nossa autoridade Pessoas precisam Passar pela gente Mesmo que alguns Queiram contornar Passar por cima Passar de lado Ocultar as coisas Nós somos portas Mas uma das Um dos maiores Ataques de Satanás Contra a minha vida E contra a sua vida É queimar Esta porta Que somos nós Jesus diz em Mateus Capítulo 5 Quando você orar Entra no teu quarto E fecha a sua porta Fecha a sua porta Fale ao seu pai Que está em secreto Teu pai Que vê secretamente Te recompensará Ele te recompensará E o diabo se levanta Para pôr fogo Na nossa autoridade Na nossa porta Na nossa confiança Na nossa legalidade Assim como ele fez Com a cidade de Jerusalém Queimou Queimou As portas da cidade Deixou a cidade vulnerável Fragilizada Fácil de ser pilhada Saqueada Mas eu quero dizer Uma coisa para você Jesus Em um período Da vida dele Ele ocupou A profissão De carpinteiro E como carpinteiro Jesus Cristo Sabia Fazer portas E eu quero dizer Para você Que hoje Jesus está aqui Se porventura A sua autoridade Pessoal Não estou falando Agora porta Como Jesus Porta você A sua autoridade Pessoal Na sua casa A sua autoridade Pessoal Como profissional Como estudante Como moço Como moça Como homem Como mulher Se você sente Que essa porta Foi Foi Invadida Foi quebrada Foi queimada Foi anulada Eu quero dizer Para você Que Jesus Cristo Quer lhe dar Uma porta nova Ele quer esculpir Uma porta Para você Ele quer entalhar Uma porta Para você Ele quer colocar Uma porta Na sua vida Uma nova autoridade Uma nova capacidade Uma nova confiança Uma nova fé Um novo ânimo Uma nova disposição Uma nova ousadia Para fazer a obra dele Sobre a terra Nesses dias Uma nova autoridade Da sua empresa No seu negócio Nos seus sonhos No seu ministério Ele Jesus de Nazaré O carpinteiro O carpinteiro Por excelência Ele quer pegar Um pedaço Da própria cruz E colocar Como adorno Na sua porta Dizer Filho Aí está A sua vitória Aí está A sua confiança Aí está O seu triunfo Aí está A vida abundante Aí está A vida de vitória Aí está A vida que vale A pena ser vivida Eu quero convidar você A ficar em pé Por gentileza Nós vamos participar Da ceia do Senhor Da mesa do Senhor Mas antes Eu quero lhe dar Um minuto Pode ser Para você fechar Os seus olhos E se você Sendo tocado Pelo Espírito Santo Mostrado por Ele Revelado por Ele Sentir Que a sua porta Precisa ser reforçada Que a sua porta Precisa ser adornada Que a sua porta Precisa ser fixada De forma diferente Fale com Ele agora Jesus Restaure a minha Própria porta Jesus Restaure a porta Da minha vida Jesus Eu preciso Como cabeça Do meu lar Como esposo Como esposa Nós precisamos Ter a porta Firmada Fixada Fale com Ele Fale com Ele agora Fale com Ele Fale com Ele Aleluia Senhor Fale com Ele 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 Jesus Jesus O Senhor O Senhor se fez carne O Senhor Se fez humano Para que cada um de nós Aqui Pudéssemos viver Sobre a terra Uma vida vitoriosa Uma vida abundante Uma vida de triunfo Como sal Como luz Manifestando o Teu reino Por isso Senhor Nós somos gratos Por esta palavra Que fala sobre a porta Que fala sobre a autoridade Que fala sobre a proteção Que fala sobre a abundância Que fala sobre vencer a escravidão A opressão da nossa casa Jesus Se o meu irmão Se a minha irmã Se eles foram atacados E de certa forma Não existe uma Uma trava Uma tranca na porta Ou se a porta Foi totalmente queimada Destruída Senhor Por gentileza Presentei o meu irmão E a minha irmã Com uma porta nova Jesus O Senhor sabe Trabalhar com madeira O Senhor sabe Entalhar a madeira O Senhor sabe Adornar a madeira Dê uma porta nova Uma autoridade nova Uma unção Oh Deus Dê agora Senhor Este coração convicto Esta fé renovada Tira o cansaço Tira a opressão Tira o medo Senhor Para que nós possamos Conhecer melhor a Ti Jesus como porta Conhecer a Ti Jesus como porta O Senhor disse Eu sou a porta Quem passa por mim Encontra a salvação Encontra Libertação Do álcool Das drogas Da pornografia Da mentira Da escassez Da manipulação Quem passa por Ti Senhor é salvo É salvo Da doença É salvo Do medo É salvo Da acusação É salvo Da condenação Quem passa por Ti Jesus Que é a única porta Alcança a abundância Aqui na terra E muito mais Na vida do porvir Deus obrigado Pai nós queremos Participar da ceia Da mesa do Senhor Senhor a mesa Da comunhão Nós Tendo comunhão Com a porta Nós Tendo comunhão Com Cristo Ressurreto Ao tomarmos Este pão Em nossas mãos Que fala do Seu corpo Jesus Ao tomarmos O cálice Que fala Jesus Do Teu sangue Derramado O sangue O sangue Que nos purificou E nos purifica De todo o pecado Por isso Senhor Eu me sinto Privilegiado Em ministrar A sua palavra A reis e sacerdotes A santos do Senhor A vencedores A fiéis em Cristo Jesus A igreja do Senhor A noiva do Cordeiro Pai Pai Obrigado Pai Obrigado A palavra de Deus Declara Porque eu recebi Do Senhor Jesus O que também Vos entreguei O Senhor Jesus Na noite Que foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças Partiu o pão E disse Isto é o meu corpo Que é dado Que é dado Que é entregue A favor de vós Fazer isto Em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver Ceado Depois de haver Comido o pão Ele tomou também O cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Faça isto Todas as vezes Que o beber Em memória Em lembrança De mim Porque todas as vezes Que comerdes este pão E beberdes O cálice Anunciais a morte Do Senhor Jesus Até Que Ele Venha Aleluia Aleluia Glória a Deus Uma vez mais Pai Obrigado por essa Comunhão Por essa intimidade Contigo Através de Cristo Jesus Pai Nós declaramos Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã Uma semana Extraordinária Extraordinária Declaramos Céus abertos Declaramos Que eles correrão E não se cansarão Declaramos Que toda arma Forjada Contra a vida De cada pessoa Aqui Não irá prosperar Em nome de Jesus Declaramos Pai Que esperas De meses Se manifestarão Se concretizarão Nesta semana Em nome de Jesus Eu declaro Pela mão Pessoas que estão Cegadas pelo pecado Cegadas pelo inimigo Porque a tua palavra Diz que o Deus Nesse século Tem cegado O entendimento Das pessoas E que possamos Levar essas pessoas Até a porta Que é Cristo Jesus A esperança Da glória Usa-nos Ó Deus Como guias De cegos Para que eles possam Conhecer A Cristo Jesus O nosso amado E que eles também Possam declarar Eu sou do meu amado E ele é meu A sua bandeira Sobre mim É o amor Que eles também Possam declarar Nenhuma condenação Há sobre a minha vida Porque agora Eu pertenço A Cristo Jesus Pai E que possamos Alcançar Facilmente Rapidamente Este alvo De dez mil almas Dez mil pessoas Salvas Rendidas Ao Senhor E de Cristo Jesus Passando pela porta Da salvação Que é Cristo Jesus Pai obrigado Obrigado Eu quero lembrar você Meu irmão Que o nosso cálice É descartável Existem cestos De lixo Aí aos arredores Do templo Coloque no cestinho De lixo E que você possa ter Uma semana Vitoriosa Abençoada Em nome de Cristo Jesus Saia do seu lugar Duas, três, quatro Pessoas ou mais Participe Pegue o pão Pegue o cálice Faça uma oração Entre vocês Agradeça a Deus Coma do pão E beba do cálice Em nome de Cristo Jesus Amém Senhor Amém Podem vir Podem participar Vim a tua luz Desvende todo o meu coração Quebre os muros que eu construí Pra que possas viver em mim Vivo em ti Parecemos o doce som que flutra dentro da minha alma Faz-me perder intenção, amor Pois em ti Pois em ti eu encontro a razão de viver Vim a tua luz As pena da mamãe Te alcanço quando sumo como um pátria Sou capturado pela glória do rei E agora E agora sei Te amarei Te amarei Tu tens as palavras As palavras da graça Estrela da matriza Este amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Por que possas rendas E por que possas Te amarei enquanto eu viver Pois o Teu amor é melhor que a vida Te seguirei por onde for Pois só tu tens as palavras da vida Te amarei enquanto eu viver Pois o Teu amor é melhor que a vida Te seguirei por onde for Pois só tu tens as palavras da vida Pois só tu tens as palavras da vida Melhor que a vida é o Teu amor 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 Te amarei enquanto eu viver Pois o Teu amor é melhor que a vida Te seguirei por onde for Pois só tu tens as palavras da vida Te amarei Te amarei enquanto eu viver Pois o Teu amor é o Teu amor Pois o Teu amor é melhor que a vida Te seguirei por onde for Pois só tu tens as palavras da vida Que a vida é o Teu amor E a vida é o Teu amor Amém.